Bom, bandidos roubaram o mercado nos Mar Cabral, bairro aqui mesmo de Cuiabá. Na fuga, esses pilantras abandonaram o carro e dentro do veículo, celulares e documentos pessoais. É mais uma reportagem do Rei do Chapéu, Homem do Chapéu, Giovanni Júnior. Balança aqui no Telando Balanço. E a nossa equipe de reportagem está presente no bairro Nova Esperança 2, onde o roubo em andamento está sendo acompanhado pela polícia militar. O roubo foi registrado na avenida principal do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. A partir de lá, um acompanhamento foi feito pelo 24º Batalhão Corresponde pela Área. E logo na sequência, se depararam em São Sebastião com um bando, que estaria neste veículo Sandero, da cor branca, com a placa QBO 7824, no município de Várzea Grande. A equipe da Cavalaria, oficial Cavalaria, a gente já realizava rondas ali pelo bairro São Sebastião. No momento que verificamos e ouvimos pelo CIOSP que teria ocorrido esse roubo ali no Osmar Cabral. E os suspeitos teriam foragido em sentido Avenida das Torres. Nesse momento, a gente já foi ao encontro dos suspeitos, na intenção de localizá-los mesmo. E verificamos. Podemos encontrar esse veículo Sandero aqui, que foi utilizado no roubo. Então, nesse momento, iniciamos ali um acompanhamento e cerco policial. Eles entraram aqui no bairro São Sebastião, passaram pelo industriário Pascoal Ramos ali, na intenção de chegar, talvez, no Pedra 90 ou Nova Esperança. Então, nesse percurso aí, num percurso no bairro São Sebastião, eles acabaram jogando uma arma de fogo. Inicialmente, arma de fogo e depois constatamos que seria um simulacro de arma de fogo, de pistola. Essa aqui. Modulamos com a guarnição, que veio logo atrás e conseguiu identificar o simulacro de arma de fogo. E nós, da cavalaria, continuamos no acompanhamento. Até que chegamos no bairro Nova Esperança 2, ali na rua Q, onde eles chegaram na região de mata, pararam o veículo, abandonaram o veículo e entraram na mata. Foi feito busca, as outras viaturas estiveram no local, fizemos o cerco, porém, não conseguimos identificar e nem localizar os suspeitos. Porém, recuperamos a quantidade de dinheiro, né? A quantidade de 150 reais, a arma de fogo, bem como o veículo que foi utilizado. O veículo não consta roubo nem furto nele. Agora, o que chamou atenção durante toda essa ocorrência lá, que foi deixado para trás, é uma carteira com todas as documentações. O senhor sabe de quem que são essas documentações ou ainda não é possível identificar? A carteira era do Lucas, Lucas Rodrigues, né? Inclusive, ele comprou esse veículo há uma semana atrás, mais ou menos. Comprou na empresa uma revendedora de veículo, inclusive ainda não finalizou a transação. Entramos em contato com o proprietário da empresa, que identificou o comprador aqui, os pertences de dentro do veículo, se tratava do Lucas Ribeiro. Então, a gente não pode afirmar aqui se o Lucas é participante ou não, porém, temos fortes indícios aí, né? Que pode ser o Lucas um dos praticantes do roubo. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá no balanço.